É muito doloroso, assim, quando você vê que tudo aquilo que você acredita não é real, né? Porque apareceu um negócio, sabe aquela coisa assim, de uau? Eram duas irmãs que tinham uma loja montada no Megapolo, né? Que, pra quem é de São Paulo, era uma loja de atacado no Brás. É o polo ali do comércio atacadista. E eu sempre gostei de loja, sempre gostei de vender. E aí, né, veio a informação de que, olha, tem duas irmãs que não estão se dando mais, estão com problema de família lá, e querem passar essa loja pra frente. Não é questão da loja, a loja vende, tá tudo bem, etc e tal. Eu conheci a loja, eu já tinha comprado naquela loja. Porque também eu, quando era pra comprar, era no atacado, né, gente? Era um gastar o dinheiro. E aí, eu assumi aquele comércio e ela me falou, olha, eu te deixo tudo que tem aqui dentro e você me dá mil reais. Isso lá no ano 2000, né? Eu falei, gente, como assim, né? A loja era mil reais. Ela falou, você me dá mil reais, que vai ser quinhentos pra mim, quinhentos pra minha irmã, que cada uma vai pra um lado, e a gente precisa se desfazer dessa loja, porque a gente não tá vindo mais trabalhar, tá começando a dar prejuízo e tal. E a gente quer, antes de quebrar, a gente quer passar isso pra frente. Eu falei, gente, tá pra mim, né? Sensacional. Dei lá os mil reais pra elas, a loja inteirinha, me deram assim, todos os fornecedores. Você assumiu uma loja por mil reais, pelo menos contas? É. Você gastou isso pra ter a loja? Só. Não era bom demais pra ser verdade? Então, eu achei sensacional. Falei, gente, eu sou uma pessoa assim que, sei lá, acendeu uma luz na minha cabeça, não sei o que aconteceu na minha vida. Mas eu achei sensacional, porque tinha tudo ali dentro, tava todo mobiliário, a loja era muito bonita, era uma loja grande, né, relativamente grande, num shopping, e ela me deu todos os clientes, ela falou, isso aqui é a minha carteira todinha de cliente, que compra comigo quase toda semana, porque são lojistas, e tá aqui os meus fornecedores. Eu te apresento pra eles, se você tiver algum problema, você me liga, eu falo, digo que te conheço, não sei o que lá. E na época, assim, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom carro, eu tinha algum dinheiro, eu não estava endividada, eu nunca tinha vivido uma situação de endividamento, nada, nunca devi nada. Falei, maravilha, eu cheguei lá, né, meu CPF maravilhoso, meu score maravilhoso, eu conseguia comprar tudo. Então, tá, quei mercadoria na loja, né, e como tinha que abrir às sete da manhã, você tinha que chegar muito cedo, eu não sou uma pessoa da manhã, até hoje, não sou a pessoa que cinco horas da manhã tá toda feliz, eu tô acordando, assim, eu tô acordando, o negócio tá... Então, eu dizia, ah, vocês abrem a loja, né, eu tinha duas vendedoras e uma gerente, eu dizia, vocês abrem a loja, depois eu vou. Pensa que isso aí deu certo. Ainda mais loja. Não dá, não tem condição, elas trabalhavam lá, eu fiquei também com as empregadas e tal, né, então, eu achei que tudo ia andar sozinho. E aí, no primeiro mês, imagina isso, primeiro mês, ano 2000, eu faturei 150 mil reais. Falei, gente, eu tô milionária, por que faz as contas aqui? Meio milhão de hoje. Era muito dinheiro. Bota novamente o meme da Carna Ferraz aqui. Minha colega de recorde, domingo espetacular, gente. Aí, o que acontece? Eu falei, pra você ter uma ideia, a casa onde eu morava, eu morava de aluguel, a casa onde eu morava custava 80 mil reais. Foi duas vezes do imóvel. Eu falei, gente... Mas isso foi o faturamento. Isso foi o faturamento. Mas, pra mim, não tinha faturamento diferente de lucro, diferente... Pra mim, era dinheiro. Você viu esse número e pensou, tá feito. Falei, gente, tô rica. Pra quem não sabe a diferença, gente, faturamento é o dinheiro que entra, mas você tem custos operacionais, tem despesa administrativa, a diferença entre isso e impostos, aí no final você tem o lucro. Muito empreendedor só vê o faturamento e fala, nossa... E acha que pode gastar. Mas sabe qual foi o problema? Quando você... E como é mercadoria, tem muito dinheiro que vai de você fazer compra, né? Então, tinha um problema muito sério que eu não tinha... Eu não entendi qual era a dinâmica do negócio. Então, por exemplo, quando você entra num shopping, dependendo do shopping, normalmente eles te dão carência de várias coisas. Como a minha loja era do shopping, então eu pagava um aluguel para o shopping. Eles me liberaram do aluguel por seis meses, do fundo de promoção por seis meses, do condomínio por seis meses. Isso era normal naquela época, até o lojista pegar ali um embalo e depois do sétimo mês em diante você começava a pagar. Só que na letrinha pequena dizia o seguinte, se eu no sétimo mês atrasasse, eu estava devendo os seis anteriores. Eu nunca li isso na minha vida e ninguém nunca me explicou, óbvio, né? Estava escrito ali, enfim. E aí, o que que acontece? Em vez de eu guardar o dinheiro, né? Para que eu pagasse depois todas essas despesas, que eu não estava tendo por isso, até que o meu lucro tinha sido grande, né? Toda a parte de despesa fixa estava reduzida? Estava reduzida. Primeiro estava zerada, né? E aí, depois é que eu ia começar a pagar. Mas assim, depois, para mim, estava longe, estava muito longe. Então, eu fiz tudo errado, eu saí gastando. E aí, eu não entendi nada, eu não pensava em nada, eu só via o faturamento. E comecei a gastar e etc. Você também não teve nenhuma ajuda, nenhum mentor, nada disso. Eu nem queria, na verdade. É um pouco do que o Tiago estava falando. Eu nem queria. Eu falava, gente, eu já descobri o caminho, eu vou perguntar o quê para quem? Está tudo ótimo na minha vida. Orgulhoso também. E eu, só que eu não me via assim. Eu dizia, não, isso aqui é um retorno de tudo que eu fiz, de tudo que eu trabalhei para os outros, né? Eu sempre trabalhei muito bem. Eu nunca peguei nada de ninguém. Eu sempre tive essa cabeça assim, eu sou a exceção. Mas foi isso que aconteceu, assim, uma sucessão de erros, né? Não guardei dinheiro, achei que estava tudo ótimo. Comecei a me desentender com as minhas funcionárias, porque às vezes elas me alertavam, elas falavam Patrícia, você não pode vender metade da loja para um cliente que veio do nada. Você não sabe quem é, se a pessoa não te paga. E a pessoa não pagava. Então, eu comecei a tomar calote, né? Eu tinha esquecido que as pessoas roubam, tinha esquecido que as pessoas, né? Podem fazer esse tipo de coisa. E aí, eu comecei a tomar calote, comecei a dar calote. E começou a desencadear toda essa situação. Quando chegou no sétimo mês, eu estava muito endividada. Eu não tinha a menor ideia de que eu estava endividada. Sendo que foi uma coisa que eu fui plantando ao longo do tempo. Que ano que era isso? 2000 e 2001.